Vaquejada, o esporte do vaqueiro, do famoso atleta da cela, que através da coragem, da bravura e do heroísmo, enfrenta o perigo. Na caatinga, os grutilhões, o pé de serra, as galhadas de Angico, o chique-chique e as pontas de pau-a-pique. Nas pistas de corrida, a busca do aplauso da multidão, no pódio, o troféu e o título de campeão. A vida deu-me o que quis, todo bem Deus me legou, me fez um homem feliz, sou eu quem sei o que sou. Eu sou sim, eu sei que sou. Sou eu quem sei o que sou, sou eu quem sei quem sou eu. Sou um sertanejo forte, no sertão eu sou mais eu. Sou um vaqueiro afamado das quebradas do sertão, eu sou sim, eu sei quem sou. Sou de pega, põe no mato, me guarda, peito e divão. Sou feliz até demais quando vou a cavailhada. Gosto de uma serenata numa noite em luarada. Sou grande campeão de festa de vaquejar. Eu sou sim, eu sei quem sou, sou eu quem sei quem sou eu. Sou eu quem sei quem sou, sou eu quem sei quem sou eu. Sou eu quem sei quem sou, sou eu quem sei quem sou eu. Sou um sertanejo forte, no sertão eu sou eu.